Olá, sou o Hugo Vasconcelos da QCursos Networks e nós vamos aqui iniciar um curso com Corel Draws X7 voltado para gráfica. Então vocês vão aprender a trabalhar com diversos tipos de artes gráficas, criando logomarcas, logotipos, banners, cartões de visita, panfleto, tudo que é tipo de material gráfico. Bem interessante este nosso curso. A versão que eu vou estar utilizando é do Corel X7, mas você pode estar utilizando qualquer outra versão do Corel Draw. Se você já tiver um conhecimento em Corel Draw, é interessante porque você poderá aplicar mais recursos à sua criação. Caso você não tenha, consegue acompanhar da mesma forma, porque eu vou explicar aqui bem passo a passo. Se eu tenho já um curso de Corel Draw básico e avançado, então eu aconselho vocês a fazerem este curso antes para ter mais ideias de efeitos e recursos a aplicar. Se você não quiser fazer, pode iniciar direto aqui pelo Corel Draw X7 mesmo, sem problemas. Vamos aqui iniciar. Eu vou mostrar para vocês o modelo do nosso primeiro trabalho. Então, o foco é chegar aqui neste logotipo. Nós vamos criar através de um círculo. Ele é feito basicamente todo com a ferramenta elíptica. E nós vamos desenvolver e trabalhar muito a aplicação de cores dentro do objeto. Todos aqui têm uma mesma tonalidade de cor. E a mistura dessas cores aplicam e dão ao objeto um efeito muito interessante. Para iniciar, eu vou clicar em arquivo novo. Tem outras formas de pedir um novo documento, como a barra de atalho aqui na barra de ferramentas. Já explicarei aqui as áreas do programa. Essa parte é muito interessante, muito importante para que você entenda bem como funciona o documento dentro do Corel Draw. Aqui acima eu posso dar um nome qualquer. Vou colocar, por exemplo, logotipo, que é o nome da arte em que eu estou criando. Isso aqui só serve para quando eu for salvar, ele busca diretamente o nome que eu selecionei aqui. Aqui em destino pré-definido vai ser, então, o tipo de cor em que eu quero trabalhar. Uma coisa que é muito importante. Quando for material impresso, geralmente cartão de visita, panfleto, banner, eles têm uma tendência a ser impresso. Você vai utilizar, então, a cor CMYK. Isso é até cobrado aí pelas gráficas. Se tiver em RGB, eles não imprimem. Quando for um material para monitor, você vai utilizar o RGB. Geralmente, uma logomarca, um logotipo, ele é mais utilizado no monitor. Às vezes você vai colocar no seu site, às vezes você vai pegar essa imagem e colocar aí em um cartão de visita, entre outros. Então, inicialmente, você pode criar como RGB. Se futuramente você for colocar em um projeto que vai ser impresso, você converte ela para CMYK. Eu vou explicar essas opções de conversão também durante o curso. Aqui a renderização eu vou deixar em 300, que é uma qualidade boa. O tamanho da folha inicial eu vou deixar em A4 e vou sempre trabalhar com a unidade em centímetros. Vocês podem utilizar qualquer outra unidade à sua escolha. Aqui nós temos o modo retrato e o modo paisagem, que é o modo da página, da folha ali, o modo de exibição dela. Basicamente, são essas as opções. Vou dar OK. Ele vai, então, criar o meu documento. Percebam aqui, esta área onde eu estou passando o mouse é a área de criação. Aqui fora eu também posso criar, porém, esta área aqui, perdão, é a área de impressão. Se eu criar algum objeto aqui fora, ele não será impresso até que eu ajuste ele dentro da minha área de impressão. Nós temos aqui acima a barra de menus. Abaixo dela, algumas ferramentas vindas desta barra de menu, como botão novo, botão salvar, imprimir, entre outros. Abaixo dela, nós temos uma barra que é a mais importante que eu vejo do programa. Porque esta barra aqui, de configuração das propriedades, como eu não tenho nenhuma ferramenta inserida, nenhum objeto inserido, nenhuma ferramenta selecionada, ele me mostra as opções da folha, da página. Então, se eu quiser modificar alguma coisa, eu posso alterar aqui nela. Aqui ao lado eu tenho as ferramentas. Percebam que ao selecionar uma ferramenta, ele muda as propriedades ali para as propriedades voltadas para esta ferramenta. Aqui do lado direito, eu tenho a minha paleta de cores, onde eu posso, então, aplicar as cores ao objeto. A área de trabalho dele é bem simples e nós entenderemos depois cada um desses recursos. Vamos bem passo a passo aí. Vamos iniciar já a nossa logo. Eu vou pegar aqui a ferramenta elipse, como eu falei, ela vai ser a base da nossa logomarca. Para que você não crie uma elipse de forma oval, tá joia? Eu quero ela de forma perfeita. Basta você pressionar o Ctrl. Então, eu tenho aqui uma elipse perfeita. E eu quero ela com o tamanho de 3 centímetros. Aqui ao lado, você tem o tamanho do objeto. Quando este cadeado está marcado, significa bloqueio de proporção. Como assim? Se eu coloco 3 aqui na parte superior, que é a parte horizontal do meu objeto, ele vai automaticamente também colocar na parte vertical. E ela vai virar uma elipse perfeita, como vocês podem ver ali. Com a opção aqui de bloquear a proporção habilitada. Para dar zoom, você vai utilizar o screw, a rodinha do mouse. Eu posiciono o mouse na área que eu quero dar zoom e utilizo o screw. Se vocês perderem a área de criação ou objeto dando zoom em outro local, basta você utilizar o comando Shift F4. Falarei bastante dele, porque nós vamos utilizar bastante esse comando no decorrer do curso. Com o Shift F4, vou pressionar aqui, o que acontece? Ele vai novamente redefinir para mim a área de trabalho. É sempre bom você pegar a ferramenta de seleção antes de pressionar esse comando, para que ele funcione direitinho. Tem ferramentas aqui que você pressiona e ele não vai alterar. Então, pega a ferramenta de seleção, pressiona aqui o Shift F4, que ele vai ajustar perfeitamente a janela para você. Eu vou fazer uma cópia desse objeto. Para isso, eu posso utilizar o Ctrl D, que é o comando que duplica o objeto. Tenho dois idênticos. Só que este que eu copiei, eu vou colocar um tamanho para ele de 2 cm e vou posicionar ele no centro deste objeto maior. Nós veremos durante o curso diversas opções de alinhamento e alguns atalhos para isso. Por exemplo, com a ferramenta de seleção, eu vou clicar, segurar e arrastar, fazendo um retângulo em volta de ambos para selecioná-los. Se eu pressionasse o Ctrl A, também selecionaria, porque o Ctrl A seleciona tudo e eu só tenho esses dois objetos. Vou pressionar a tecla C e a tecla E. Para que vocês entendam melhor, vou deixar ele aqui acima. A tecla C faz um alinhamento horizontal e a tecla E um alinhamento vertical, uma de cada vez. Primeiro a tecla C, somente ela, e depois a tecla E. Pronto, tem um objeto aí dentro do outro. Daremos sequência a partir da próxima aula.